Vamos falar da cantora Anitta e o que a Anitta tem a ver com o jornal? Não é música não, hein? Não é porque ela tocou, está em primeiro lugar. Poderia ser, mas não é. Veja só, Anitta pediu que o presidente Lula interceda pelo casal líbio-brasileiro, que está preso na Turquia por suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas. O julgamento será na próxima quinta-feira. A cantora postou um vídeo nas redes sociais. É esse vídeo que você está vendo aí, e marcou o presidente Lula para que ele ou algum ministro intervenha na situação. A manifestação de Anitta faz parte da estratégia da defesa, que tem buscado a ajuda de pessoas famosas para pedir apoio ao governo. E eu te explico agora o que exatamente aconteceu com esse casal. Hassan e a família embarcaram em outubro de 2022, ano retrasado para Istambul, na Turquia. Depois, seguiram normalmente para a Líbia, onde eles moram. Em maio do ano passado, ao retornar sozinho à Turquia, Hassan foi preso, acusado de tráfico. A mulher dele foi para a Turquia para participar de uma audiência sobre o caso e também acabou presa. A Polícia Federal concluiu que o casal foi detido injustamente porque teve as etiquetas das malas trocadas por bagagens com drogas. Isso após o embarque no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Só que a investigação não foi o suficiente para as autoridades turcas. Vamos ver então o pedido que a Anitta fez nas redes sociais. A última esperança deles é que o presidente saiba do caso, veja o caso, tente se comunicar com alguém do país para explicar que isso é uma máfia que ainda não foi pega no Brasil. Então, o vídeo que a Anitta fez, o vídeo é maior, a gente separou um trecho, marcou o presidente da República para fazer, ter um barulho maior e, de fato, conseguiu. Olha aqui, a gente também falando sobre esse assunto. Bom, a defesa do casal também pede a punição da empresa aérea, a Turkish Airlines, que transportou as duas malas com cocaína. A CNN procurou a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto e a Turkish Airlines e aguardamos um retorno sobre esse assunto, tá bom? Assim que tivermos, a gente traz aqui para vocês.